Vocês estão... Vamos ouvir primeiro o que o ministro está falando e vamos, em cima disso, comentar, elogiando ou criticando. O ministro da Fazenda disse que ele é favorável à PEC da autonomia financeira do Banco Central, mas afirmou que ele é contra a transformação da autoridade em uma empresa. Então ele é a favor da autonomia, mas não tanto da autonomia. É aquela linguajar, aquela narrativa estranha. De acordo com Haddad, com a autonomia, o Banco Central pode investir mais em tecnologia e qualificar os trabalhadores. Então ele está a favor. Mas é diferente de transformar em empresa. Agora ele está contra. O que, para o ministro, criaria uma figura nova, seletista, estável, subordinando isso ao Senado e não ao Conselho Monetário Nacional. Espera um pouquinho. Eu vou ter que insistir aqui primeiro com os economistas. Eu não entendi a do Haddad. Todo mundo, o Congresso Nacional, aprovou a autonomia de gestão do Banco Central. Então o governo não pode interferir, dizendo o seguinte, ó, baixa os juros, eu vou continuar gastando à vontade, baixa os juros, o pessoal vai entrar no crediário e se endividar, mas pelo menos vai dar uma sensação de que a economia melhorou. Aquele voo de galinha. Não estou entendendo. Então ele é a favor, ele é contra a autonomia ou ele é a favor da autonomia? Que papo é esse? Ah, eu sou diferente de ser autônomo e virar uma empresa seletista. Hoje ele é autônomo e não é empresa seletista? Leandro Ferreira, que papo é esse? Capês, é importante a gente desmistificar mesmo tudo isso, né? O Banco Central está com a sua autonomia operacional ali garantida, né? Ele tem ali o Copom, autonomia para decidir sobre a política monetária. O que é a política monetária? É a quantidade de dinheiro que tem disponível circulando na sociedade. Os juros, ele enxuga ou dá liquidez para esse dinheiro circulando. O que é a proposta atual da PEC de autonomia financeira? É uma proposta para que o Banco Central possa utilizar parte de seus ganhos para planejar as suas próprias atividades internamente. Fazer política salarial própria, fazer aumento de tecnologia, fazer inovação. Isso é importante por um lado, só que por outro cria esse risco de criar uma figura estranha, que é um CLT com estabilidade e sem teto de salário, viu, Capês? Esse é o problema e é isso que o Haddad está se referindo. Se criar essa figura, não tem mais o teto de salário de serviço público, o que poderia ser algo ruim para a administração pública como um todo, porque todo mundo vai querer se tornar esse tipo de empresa pública. A natureza do Banco Central é diferente da natureza do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que são bancos comerciais. O Banco Central é uma entidade de natureza de Estado, portanto, não concorre nos setores comerciais e não precisa liberar do teto de pagamento os seus funcionários. Mônica Rosenberg, depois vamos entrar aqui, quero ouvir o Diego Tavares e quero ouvir a Deise Siocari também. Eu acho que está na hora da gente repensar a CLT como um todo, Silvia. Ela começa a ser uma questão, inclusive, quando a gente está discutindo a autonomia do Banco Central, o que pode fazer com o salário, o que não pode fazer com o salário. Liberdade com responsabilidade. Não pode se questionar a autonomia do Banco Central. Ele tem que ser um órgão absolutamente livre para tomar suas próprias decisões. Aí começa a pensar, pode definir salário ou não pode definir salário. Poxa vida, que as entidades possam definir os seus salários. Fica essa briga por salário que os sindicatos no Brasil, a discussão se vai voltar a ser obrigatório ou não o sindicato. E aí o debate sobre aumento do salário, que ultrapassa qualquer limite de inteligência, não é feito com base no que precisa. De novo, liberdade com responsabilidade, sim dar liberdade. A CLT é um engessamento, amarra as relações que poderiam ser muito mais saudáveis. Ela nasceu numa época em que a luta de classes era assunto, hoje não é mais. Hoje, com os fundos de pensão, os trabalhadores, em grande parte, são donos de um pedaço da companhia onde trabalham. Então, tudo isso ficou muito fora do tempo. E a CLT precisa, sim, ser revista. Tem que garantir os direitos de quem trabalha? Sim. Mas o que está acontecendo hoje não é garantia de nada. É engessamento de relações que precisariam de mais liberdade, mais transparência e mais independência. Ô, Bônica, para mim é um desprazer discordar de você. Mas acho que é uma responsabilidade minha nessa mesa dizer que a CLT protege o trabalhador. A CLT já foi revista, a reforma trabalhista introduziu diversas modificações. E melhorou muito. Que esse governo não está se esforçando para mudar. Talvez devesse, inclusive. Mas não está se esforçando para mudar, porque foram medidas no sentido da flexibilização que você está defendendo aqui. Fundamentais. A contratação por tempo parcial, a contratação intermitente. Então, essas coisas já passaram por uma revisão. A CLT, você falou de fundo de pensão, mas quem é que tem fundo de pensão é o trabalhador da grande empresa. A gente está vendo o que é autonomia desregulada no caso do Uber, no caso dos aplicativos. Maravilhoso. Maravilhoso. Os motoristas de Uber não querem regular. Vai falar isso para o motorista que foi morto por aquele playboy do Porsche? Mas você está trazendo a exceção. Não, mas o que é que teve adiantado regular? Com a exceção, quanta gente hoje nos motoboys que fazem entrega de comida nas nossas casas estão desprotegidos porque não tem uma CLT. Não, não é falta de CLT. Pelo contrário, eles não querem mais regulação. Eles não querem uma CLT. Realmente, eles estão totalmente desprotegidos. Foi o que eu falei. Tem que achar formas, mas a CLT não é a forma. A CLT ingessa muito mais do que protege. Vamos ouvir aqui o Diego Tavares. O Diego, eu agora fiquei confuso com o Leandro Ferreira. Confuso, porque ele está confundindo recolhimento previdenciário, que esses moços têm que ter direito, sim, porque eles têm que garantir o futuro deles. Um seguro obrigatório contra acidentes. Está confundindo com colocá-los em regime de subordinação trabalhista ao empregador. E eles não querem isso. Eles querem ser autônomos. Aliás, eu não sei por que o Leandro Ferreira queria te ouvir, que a CLT de 43, o Congresso Nacional estava fechado pela ditadura do Estado Novo. E de lá para cá, o Brasil era um país agrário. Será que de 43 para cá, 81 anos depois, não mudou nada? Queria ouvir você. Porque o Leandro Ferreira me parece que está com a cabeça ainda naquela divisão da Guerra Fria, a União Soviética, terceirização, sindicatos fortes, economia fraca. Queria te ouvir, estou preocupado, porque se a gente não criar regras competitivas, nós vamos garantir, sim, o direito dos trabalhadores. Aqueles poucos que vão ficar com o emprego e com os outros vão ser mandados embora. Eu não sei, queria te ouvir, pô. Professor Capês, o senhor foi no ponto. Será? Enfim, foi no cerne dessa questão. Boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da bancada e boa tarde a quem nos acompanha nas plataformas da Jovem Pan News. Essa data que você trouxe a respeito da promulgação da CLT é muito importante a gente deixar isso claro para a nossa audiência, Capês, porque a CLT está muito mais próxima do período escravagista do que do atual mercado de trabalho que nós temos hoje no Brasil e no mundo. E claro que uma legislação de 1943 não contempla a evolução. Por mais que tenha sido reformada ao longo do tempo, passou por grandes reformas. A última reforma trabalhista no governo Temer que garantiu que nós tivéssemos o aumento de empregos formais no corrente período, que é comemorado pelo atual governo, que curiosamente critica a reforma trabalhista. Mas, enfim, é muito importante que toda a legislação a respeito das relações de trabalho seja, de fato, atualizada para o que vive hoje o mundo. E nesse ponto eu estou aqui com a Mônica. O mundo precisa de mais liberdade nessas relações. As empresas têm uma dinâmica muito diferente. A própria dinâmica dos trabalhadores é também muito diferente. Bem por isso, quando você consulta os motoristas da Uber, os entregadores do iFood, da Rappi, eles não querem esse modelo de regulação que é a eles proposto. Enfim, nos mesmos moldes da CLT. Então, nós precisamos encontrar em meio termo para que, de fato, seja garantido a esses trabalhadores uma certa dose de proteção, mas sem tirar deles a liberdade para atuarem ali da forma com que eles acham que tem que atuar. Porque vamos lembrar, o trabalhador, na dinâmica dos aplicativos, ele escolhe quando ele quer trabalhar, o período que ele quer trabalhar, a forma com que ele quer trabalhar. Se ele quiser fazer uma entrega, uma corrida, desligar o aplicativo, ele tem essa liberdade. Se ele quiser, se ele quiser, se ele quiser, não leva dinheiro para casa. Exato, mas aí você está querendo repassar. Se ele fizer, vou fazer uma entrega e está tudo bem. Não é assim, não, Diego. Mas não é opção dele, se não, não é opção. O cara tem que entregar o quanto ele precisar para levar ele para casa. Sabe o que ele pode fazer? Mas, Leandro, ele pode fazer um currículo e entregar de restaurante em restaurante que o contrate como entregador. Você acha que o cara faz quantas entregas ele quiser? Ele faz o quanto ele precisar. Leandro, a precariedade da vida do cidadão brasileiro não é culpa das empresas. Não é culpa da Uber, não é culpa da Rappi. Se nós temos um problema com o emprego formal no Brasil, as empresas estão aqui para ajudar de certa forma. É muito melhor com as empresas do que sem elas. E o que a gente tem que entender é que esse tipo de trabalho é um trabalho temporário. É até que a pessoa encontre um emprego formal, inclusive foi o que garantiu que muitas pessoas tivessem um mínimo de subsistência durante um período gravíssimo. Quando você abre seu Uber, você vê lá o cara com 14 mil, 15 mil corridas, sabe quanto tempo leva para fazer isso? Cinco, seis anos. Digo novamente, se ele não tivesse a Uber, provavelmente ele estaria desempregado. Ele estaria desempregado. Ele continua desempregado com a Uber. Nós temos que entender, nós temos que entender que garante a ele pelo menos uma renda mínima. Você que gosta muito desse termo, meu amigo, garante uma renda mínima ao trabalhador que está em situação de desemprego. Eu queria dizer uma pergunta para vocês, o Diego e depois o Leandro, mas nós estamos criticando aqui a taxa de remuneração por corrida ou nós estamos criticando o sistema que permite a ele? Hoje eu não quero trabalhar porque eu fiz um número maior de corridas ontem e como eu sou dono do meu destino, eu não quero trabalhar sexta, sábado e domingo. Vou voltar a trabalhar segunda. Agora, parece que o Leandro está confundindo, eu não sei, o que o entregador recebe por corrida, que é muito pouco, e aí tem que pressionar um pouco a empresa para aumentar essa participação com subordinar o sujeito a um regime trabalhista, o Diego? Exato, Capês. É estranho isso aí, né? Isso é inviável, inclusive, para a operação dos próprios aplicativos. Ora, o que vai acontecer se nós aumentarmos muito a carga de responsabilidade? Começar a Justiça do Trabalho a reconhecer vínculo entre motoristas e... e o aplicativo? Esses aplicativos vão inviabilizar a sua atividade aqui no Brasil. A Uber, salvo engano, foi o primeiro ano, 2023 foi o primeiro ano em que ela teve lucro aqui no país. Ela tem uma operação mundial lucrativa, mas teve o seu primeiro resultado superavitário em 2023. Até então, vem operando no país com prejuízo. Se nós fizermos com que esse resultado da empresa retorne ao resultado deficitário, infelizmente, nós teremos o serviço sendo descontinuado aqui. Quem paga por isso? A pessoa que depende do aplicativo para a sua sobrevivência e todo o mercado consumidor. Vamos voltar a ser refém dos táxis. Nada contra os táxis, mas, enfim, quem hoje tem a disponibilidade de pedir um aplicativo... Eu gosto de táxi. Eu gosto de táxi, de parar na rua com a mão e chamar... Já eu só uso o aplicativo, enfim... Eu peço táxi no aplicativo. Bom que nós tenhamos essa liberdade. Eu não uso o aplicativo, uso o braço na rua para chamar o aplicativo. Você vai perder uma opção de serviço, de entrega no conforto da sua casa. Enfim, isso vai fragilizar todo mundo. Só não vai fragilizar os cofres públicos, né? Que vão acabar tendo aí uma arrecadação maior com esse sobrepeso tributário sobre essas empresas. Agora, eu queria ouvir a Deise. Deise, eu lembro que o tempo, nos anos 80, que os sindicatos eram fortes. Tinha um monte de greve na indústria automobilística, sobretudo, era muito concentrada no ABC. Começou a vir a mecanização do trabalho e os sindicatos parece que ficaram mais pragmáticos e, aos poucos, foram se tornando até desnecessários, porque o que o trabalhador quer é a garantia do seu emprego. E esses sindicatos consomem dinheiro e viraram um fim em si mesmo. Eu queria uma análise sua sobre essa evolução. Se você concorda com isso ou com o Leandro Ferreira, eu queria a tua opinião. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da mesa. Eu adoro esses debates. Eu acho que um dos melhores debates aqui da Jovem Pan é entre vocês dois. É um prazer estar aqui ouvindo isso. Eu tenho um professor da PUC de Porto Alegre, Jeremias Machado, que eu adoro. Beijo para ele. Mas ele é que nem tu, Capês. Ele ainda prefere os táxis porque ele fala que ele pode levantar a mão e chamar no meio da rua. Enfim, vamos lá. Eu acho que é só nesse ponto que eu concordo com o professor Jeremias. Quando se fala de política, ele é mais alinhado à toalhinha. Mas, de resto, professor, discordamos. A questão dos sindicatos eu vejo muito parecida, muito semelhante mesmo com a questão da MST. E é um ponto que, não querendo... Não, é, Leandro. Não adianta eu ter combustão aqui. Mas tem uma semelhança em que sentido? Pegando a linha do que o Capês falou. Não houve uma modernização. Foram movimentos que se iniciaram e eram grandes bandeiras do PT ali nos anos 80 e nos anos 90. Tanto a MST quanto os sindicatos, que eram fortes, que tinham ali a sua razão de ser, mas não acompanharam a evolução da sociedade brasileira. A MST vai exatamente na mesma linha. A gente já falou 300 vezes aqui na Jovem Pan. Os sindicatos eu vejo com esse mesmo propósito. Lá nos anos 80, tinha uma razão de ser com as fábricas surgindo, principalmente no ABC, como o Capês falou, mas não acompanharam essa evolução dos trabalhadores. E hoje eles acabam sendo... Eles acabam perdendo a sua função. Tanto é que o governo, muitas vezes, não sabe o que fazer com eles. Repito, nem com a MST e nem com os sindicatos. Então, acho que se não houver uma modernização por parte desses dois, como o MST, que ainda quer discutir questões ligadas à agropecuária dos anos 80 e os sindicatos ainda estão arraigados naquela pauta sindicalista do ABC, como o Lula ficou por muito tempo, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir nisso. E aí eles acabam se tornando obsoletos. E aí vem essas grandes empresas, acabam entrando em confusão, em combustão com eles, como o meu amigo Leandro quase entrou aqui do meu lado, mas acabam se tornando desnecessários porque não tem uma modernização. E aí, só para a gente lembrar também, essa foi uma das grandes questões quando o presidente Lula entrou na última campanha, se ele acompanharia essa modernização que houve no país. E esse ainda é um debate, acho que foi ontem que eu estava conversando com alguns amigos jornalistas, eles falaram assim, ah, eu vejo as pessoas criticando tanto o Bolsonaro, não criticam o Lula. Criticam o Lula e criticam justamente nessa falta de modernização e nessas pautas que ele ainda insiste em reivindicar, que são pautas dos anos 80, como o MST e os sindicatos. Agora, o Leandro Ferreira, você que já vai responder, porque o Leandro foi no lançamento do meu livro com a camiseta do MST, então você tremeu na base. Agora, você não acha que o Brasil perde muito em competitividade com a Europa, com os países do Sudeste e da Ásia? Quando a gente fica com esse debate ideológico, os sindicatos que são um fim em si mesmo e não um meio de buscar melhores condições para o trabalhador, contra a mecanização, modernização do trabalho, isso não acaba prejudicando o próprio trabalhador? Capês, eu vou dar aqui o meu testemunho, sendo filho de São Bernardo, como o Diego também. Muito orgulho. São Caetano. O ABC. Eu vou dar aqui o meu testemunho de que hoje, quem lidera as discussões sobre a nova indústria no Brasil, a modernização do chão de fábrica, dos produtos, da eletrificação, da automação, é justamente o sindicato dos metalúrgicos. São eles que estão ali em troca com os trabalhadores em países onde isso já ocorreu, como na Alemanha, como na Coreia, como no Japão, como também nos Estados Unidos, fazendo ali o debate junto ao Ministério do Desenvolvimento Industrial e Serviços, comércio e serviços. Então, os trabalhadores estão, sim, preocupados com ganho de produtividade, só que esse ganho de produtividade tem que ser apropriado pelos trabalhadores. O ganho de produtividade da Uber, Diego, você pode falar que dá prejuízo operacional, mas é apropriado pelos acionistas. Vai atrás de saber se as ações ficaram um ano sequer sem pagar dividendo. Dá prejuízo lá na ponta. É uma operação global. Eu falei da operação do Brasil. Mas para acionistas, no Brasil, no Brasil, o Brasil, a Uber é uma empresa mundializada. Mas você remunera quem teve o risco de investir. Que risco de investir, ô Maurício? O acionista está investindo. Hoje é uma mega empresa, mas quando colocaram o dinheiro lá atrás, adquiriram as pequenas ações, a empresa tem incerteza. A Uber dá lucro. Dá lucro. Só que é para acionista. A nível mundial dá lucro. É para acionista, não é para o seu corpo de funcionários e nem para os seus parceiros autônomos, seus parceiros motoristas. Mas eu quero só fazer o seguinte aqui. Três pontos, né? Porque a Deise incluiu mais um, que é o MST. Mas eu quero ir lá. Primeiro, o Capês falou assim, vamos ter que pressionar as empresas. Quem pressiona a empresa, Capês? Quem pressiona a empresa é a luta coletiva. Hoje, quem mais pressiona a empresa nesse país é o governo. O governo é quem mais pressiona a alta carga tributária no setor produtivo. Pois então, vamos avançar na direção do que o governo propôs em relação... Leandro, em 2023, só uma informação para você refletir a sua ponderação. Em 2023, nós tivemos quatro empresas fechadas por minuto nesse país. Esse país é um dos ambientes mais tóxicos para empresas no mundo. Ô, Pepe, se você estiver assistindo, veja que não é só com você que os caras não deixam falar, tá bom? E outro misento. É o seguinte, a gente tem a proposta de regulamentação, que não é melhorar as condições de quem está nos aplicativos, não é sinônimo de desfazer a CLT. Muito pelo contrário, a gente tem que dar um passo na direção de maior proteção desses trabalhadores, mantendo sua autonomia, mantendo sua liberdade de horários, mas tem que dar um passo. Hoje, esse cara, se morrer em atividade de trabalho, não está protegido. Mas isso estava contido na proposta que foi deturpada, feita pelo governo de regulamentação do trabalho por aplicativos. Só que muita gente surfou numa onda, contando fake news, para impedir que esse projeto avançasse. Mas é importante avançar. Segunda coisa, nós não precisamos flexibilizar CLT para isso acontecer, ô Mônica. Não é uma coisa, não é contra a outra. É melhor a gente proteger mais o cara que está no aplicativo e manter o CLT naquilo em que ele tem de melhor, que é a capacidade de proteger o trabalhador. Agora, o MST, a pauta principal, Deise, assim, ficou muito assunto, mas a pauta principal a essa altura do campeonato é a seguinte, o MST é indispensável para o século XXI, para garantir comida na mesa das pessoas a um preço justo, e para preservar o meio ambiente. Vai lá ver qual é a agricultura que segura o fornecimento de água, que segura a área preservada, se não é a agricultura familiar. E a agricultura familiar não é sinônimo de MST, que fique claro. Mas todo MST é a agricultura familiar. Essa é a grande confusão que os nossos canhotos aqui fazem para tentar viabilizar a existência do MST. é confundir a agricultura familiar, que está dentro do agronegócio, não está dentro do Movimento Sem Terra, com o MST. Leandro, a grande maioria dos agricultores, dos pequenos agricultores, nunca tiveram contato sequer com o Movimento Sem Terra. A grande maioria. E isso emerge da análise... Todo mundo do MST quer ser agricultor familiar. E isso emerge da análise dos números de produtividade do MST, que são mínimos. A principal produção agrícola, a principal produção agrícola do MST, que é o famoso arroz orgânico, não daria conta de alimentar o Brasil por um dia. Diego, ele fez uma pergunta. Todo integrante do MST quer virar agricultor familiar. Você falou? Eu afirmei. Ele afirmou que todo integrante do MST quer ser o agricultor familiar. Isso inclui aqueles que invadem e destroem propriedade armados? Se ele é sem terra, o que ele quer é virar agricultor familiar. São 14 horas e 33 minutos. Diego Tavares, a afirmação de Leandro Ferreira. Posso comentar? Todo agricultor... Por favor. Mônica Rosenberg quer comentar também. Mônica Rosenberg e depois Diego Tavares. Assim como todo motorista de Uber, todo motorista de aplicativo, quer virar dono de frota. É claro que toda pessoa que está num movimento que está contra as leis, está burlando leis, está infringindo leis, está invadindo terras que não deveria, sabe que está na ilegalidade. Claro que esse quer passar a ser um agricultor familiar e ele quer ser um grande latifundiário, dono de um grande agro. Não, não pode ser um grande latifundiário, Mônica. Se ele tivesse a escolha, claro que ele quereria. Não quer ser um latifundiário. Como eu, gostaria de ser milionária, dona de construtora. Claro que é isso que eles querem. Se você passar pelos quadros do MST, você vai ter uma compreensão diferente. Agora, eu queria trazer para vocês, para o debate, a próxima notícia, para vocês comentarem dentro dessa perspectiva. Continuar exatamente esse debate. porque o Leandro Ferreira disse, como é que vai pressionar uma empresa a aumentar a participação do trabalhador?